Duelo de fones da Xiaomi. Estou aqui com o Redmi Buds 4 e o Redmi Buds 4 Lite. E aí, será que tem muita diferença entre esses dois modelos? É isso que você vai descobrir agora, então bora lá! Independente de qual dos modelos você ficar interessado, saiba que tem links na descrição pra você adquirir eles, tanto importando como também aqui no Brasil. Dito isso, vamos ver as diferenças aqui entre eles. Estou com os fones, respectivamente, com as suas caixas. A primeira coisa que a gente percebe é a diferença na case dos fones. Temos aqui esse formato mais oval no Redmi Buds 4, que lembra até o AirDot 3 Pro também da Xiaomi, que tinha esse formato. Enquanto o Redmi Buds 4 Lite tem um formato retangular e ele abre como uma caixinha bem diferente do que acontece aqui do Redmi Buds 4 normal. Daqui a pouquinho eu falo sobre o fone. Vamos continuar vendo aqui como é que é a estrutura dos modelos. O Redmi Buds 4 tem aqui na frente uma LED que traz a identificação de status, de bateria, mostrando que tem energia ou não, na parte de trás. Temos a logo da Redmi e o seu botão de despareamento. E logo abaixo nós temos aqui a sua porta de carregamento do formato tipo C. Já que o Redmi Buds 4 Lite, na parte de cima, nós temos a logo da Redmi na parte de trás. Temos a sua porta de carregamento do formato tipo C. Logo abaixo temos a parte informativa em relação ao produto, em relação ao fone. E aqui na parte da frente nós também temos a LED de status da bateria. Ela acabou não abrindo. Olha só, agora ela vai aparecer. Quando eu abrir, agora você consegue ver a LEDzinha. E quando eu abro aqui realmente as cases, a gente consegue aqui em pegar então os fones. E temos aqui fones bem diferentes. Vou pegar os dois aqui e já vou colocar diretamente na orelha para você ver as diferenças entre os dois. É bem notório, né? Que o Redmi Buds 4, ele é um fone intra-auricular. O que isso acaba significando? Significa que esta parte aqui dele, onde tem a borrachinha, ela vai dentro do canal do ouvido. Então ele acaba indo um pouquinho mais profundo. Enquanto o Redmi Buds 4 Lite, ele é um fone semi-intra-auricular. Por não ter esta parte que vai literalmente entrar no canal. E só ficar ocupando aqui o espaço da orelha, damos esse nome de semi-intra-auricular. E acaba tendo este design aqui. Uma coisa que é claro, que é notória, né? Que o Redmi Buds 4 Lite, embora ele seja discreto no sentido da cor, ele é um tanto maior. Então acaba ficando mais perceptível. Enquanto o Redmi Buds 4 normal, ele tem esse prateado. E esse prateado chama bastante atenção. Ele é mais discreto em relação ao tamanho, mas essa cor prateada traz um tanto de destaque para ele. Bom, vamos aqui começar a ver a estrutura dos dois modelos. Aqui no caso do Redmi Buds 4 Lite, já informei que temos essa borrachinha que vai entrar no canal do ouvido. Temos aqui essa bolinha preta, que é o sensor de presença, que já já eu mostro para você como é que ele funciona. A parte, essas partes prateadas, é a parte de conexão aqui dentro da case para fazer o carregamento da case para o fone. E temos aqui atrás essa parte do design prateado, que além de ter esse design prateado, ele não é por nada não. Temos um touch aqui também para realizar alguns comandos e já já você vai ver como é que isso acontece. E aqui nessa parte de cima, acredito que não esteja dando para ver 100%, mas eu vou aproximar a câmera. Nós temos aqui o identificador de qual lado desse fone. No caso aqui, o lado L significa fone esquerdo. Se tiver escrito R, é o fone direito. Aqui no caso do Redmi Buds 4 Lite, temos um fone semi-intrauricular. Por conta disso, que nós não temos a presença dessa borrachinha. Então, esse é o formato dele. Temos aqui na parte de trás, esse formato aqui, como ele é totalmente uniforme, diferente do que acontece nesta versão que eu comprei no Redmi Buds 4, ele é totalmente uniforme, bem pretinho. Temos aqui um touch nessa parte aqui de cima. E aqui embaixo, teremos tanto o símbolo para saber qual é o lado do fone, aqui o R que está aparecendo, e os conectores para o carregamento que fica nesta área aqui na case. Uma coisa também interessante de se falar em relação à case do Redmi Buds 4 Lite, é que nós não temos aqui a presença do botão de despareamento. Então, acaba sendo até um pouquinho mais chato. Nós conseguimos aqui fazer o despareamento do que aqui no Redmi Buds 4 Lite, por já ter aqui um formato manual, não precisar necessariamente desparear em um dispositivo eletrônico para assim conectar no outro. Eu sei que para muitos isso é só um detalhe, mas eu não posso deixar de falar aqui. Então, se você gosta sempre de ter uma opinião sincera sobre os conteúdos, faz o seguinte, se inscreve no canal para não perder os novos conteúdos que eu trago aqui, para ajudar você a fazer compras inteligentes e sempre com uma opinião sincera. E deixe o seu like se estiver gostando do vídeo até aqui. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora vamos ver as suas funcionalidades. Só que tem um detalhe aqui. O Redmi Buds 4 Lite, ele não tem aplicativo para você fazer modificações. Então, os seus comandos são limitados. Então, em vez de mostrar ele agora, eu quero mostrar para você o aplicativo que nós poderíamos utilizar, que é possível, no caso da Redmi Buds 4, mas o Redmi Buds 4 Lite não tem. O aplicativo em questão, embora não seja o único, mas é o que mais funciona na maioria dos fones Xiaomi, é o Mi Buds M8. Você vem aqui na Play Store e procura por Mi Buds M8. É esse aplicativo. Bem aqui, no meu caso, está aparecendo abrir, porque eu já instalei no seu. Esse botão verde vai estar aparecendo em instalar, tá vendo? Então, vou clicar aqui em abrir. Abri ele e ele até fez o reconhecimento do Redmi Buds 4. Ele até fez o reconhecimento errado, porque essa imagem que está aparecendo é do Redmi Buds 4 Pro. Vou abrir aqui novamente. E ainda assim, continua aparecendo. Não entendi muito bem o porquê. Talvez seja algum bug aqui de reconhecimento que ele está já diretamente vindo para o Redmi Buds 4 Pro como imagem. Mas não tem problema nenhum, porque é o Redmi Buds 4 que realmente estamos aqui utilizando. E aqui no meu caso, você consegue já perceber que ele já conectou direto. Então, ele já fez a conexão. Caso no seu não tenha feito a conexão, você vai ver que é bem simples de fazer, tá vendo? Só não irei mostrar aqui agora, já que o meu já foi pareado automaticamente. E o que nós teríamos aqui para fazer de funcionalidades no Redmi Buds 4 que nós não conseguimos fazer no Redmi Buds 4 Lite? Nós temos aqui a presença do cancelamento de ruído. Eliseu, o que acaba sendo esse negócio de cancelamento de ruído? Se você nunca ouviu falar, fica tranquilo. O cancelamento de ruído funciona da seguinte maneira. Está muito barulho lá fora e você está ouvindo alguma coisa com fone, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, olha, ele vai diminuir, abafar o máximo que ele puder o barulho lá de fora para você conseguir se concentrar o que realmente está saindo no seu fone. E você consegue assim ativar, e no caso aqui dele ainda aparecem níveis, né? Três níveis diferentes, sendo o avião o mais intenso entre os três. Nós temos aqui na parte de cima, como você também consegue perceber, o status da bateria. Mostrando para mim que a case está até na hora de carregar, mas os fones estão praticamente 100%. O esquerdo está com um pouquinho menos, já que é ele que eu estou utilizando agora fora da caixa, enquanto o direito ainda está aqui na case, na caixa. Temos também o modo transparência que faz o contrário. Ao invés de ele abafar o barulho lá de fora, ele deixa o barulho lá de fora mais intenso, e o áudio que está saindo, a música, enfim, do seu fone, ele vai ficar mais abafado. Então você consegue talvez conversar com uma pessoa ao mesmo tempo que ouve algo sem atrapalhar, você conseguir ouvir bem ela e também ter a noção como está saindo a sua voz na hora da fala. Logo aqui abaixo temos os gestos. O que vem a ser os gestos? É os comandos que nós iremos fazer aqui, e já já eu vou testar para você, mas só para você ver que temos as possibilidades de personalizar os toques. Também chama de gesto aqui no aplicativo, no Redmi Buds 4. Aqui no caso é dos toques, com um lado de um fone, por exemplo, esquerdo, eu posso passar a música ou dar um play ou um pause. Eu vou deixar aqui em reproduzir e pausar, tanto no direito quanto no esquerdo, para mostrar para você. E aqui na parte de baixo do triplo, veja que o esquerdo está para voltar uma faixa, e no direito está para uma faixa anterior, não, para a próxima faixa. Posso mudar isso? Também posso. Posso colocar aqui também para pressionar e mudar o formato, o cancelamento de ruído ser ativado ou a transparência ser ativada. Posso colocar também, caso eu queira, aqui no caso do toque triplo, aumentar e diminuir o volume, sendo o esquerdo para abaixar e o triplo para aumentar. Aí você coloca da maneira que você quiser, eu prefiro aqui deixar nesse momento para voltar e passar uma faixa. Isso é uma comodidade, isso é algo muito bom fazer essa personalização, infelizmente o Redmi Buds 4 Lite tem alguns comandos, porém ele é mais limitado do que aparece aqui no Redmi Buds 4. Temos algumas outras coisas aqui também, teste de encaixe dos fones, não vou entrar em detalhe, alerta de fone, se você quiser ter mais detalhes sobre essas outras funcionalidades, veja o vídeo específico que eu fiz sobre o Redmi Buds 4, lá eu destrincho todas essas partes aqui do aplicativo, porque eu não quero entrar em tantos detalhes assim para o vídeo não ficar muito longo. Só que você agora já tem a noção que sim, temos mais funcionalidades presentes no Redmi Buds 4 do que no Redmi Buds 4 Lite. Pois bem, vamos começar então aqui os testes das funcionalidades. Vou começar com o Redmi Buds 4, já que é ele que eu estou utilizando neste momento. Então eu vou colocar os dois fones aqui na orelha, vou, olha só, ver até agora a imagem para mim de um pop-up, perceba que esse pop-up apareceu quando eu tirei os dois fones, trazendo aqui para a gente a possibilidade nesse botão azul de ajustes, entrar diretamente na área que eu estava anteriormente. Mas eu vou selecionar aqui uma música no YouTube e já volto. Música aqui tão selecionada, você não vai ouvir, mas vai ver os comandos acontecendo. Lembra que eu lá coloquei dois toques para pausar, né? Então vamos lá, dois toques, um, dois, e olha só, o pause acontece, vou dar três toques agora para passar para a próxima faixa. Vamos ver? Um, dois, três, vamos ver se acontece. Maravilha, você viu agora aqui que vai passar para a próxima música. Vamos ver se eu consigo agora dar o pause também com o esquerdo. Vou esperar aqui carregar, carregou, vamos lá, um, dois, ah, legal, um, dois para play, pronto, funcionando perfeitamente. Vamos agora ver as funcionalidades do Redmi Buds 4 Lite. Não vou precisar do aplicativo para isso, mas preciso do celular para ainda assim ver. Deixa eu fazer então aqui a conexão. Conexão feita, e só para trazer um detalhe aqui em relação ao Redmi Buds 4 Lite, que alguns podem ficar em dúvida, é se saber se aparece o percentual da bateria em relação a por não termos um aplicativo aqui no celular ou se estivéssemos no computador. É possível ver sim, ó, como você viu, estou aqui, Redmi Buds 4 Lite conectado, estaria com 100% da bateria. Não traz tão específico em relação a cada fone e também a case, mas pelo menos em relação ao fone em si, nos aspectos gerais, vai estar aparecendo 100%. Se um lado estiver mais do que o outro, esses detalhes em si, o celular não vai conseguir trazer, infelizmente. Então vamos aos testes, vou entrar aqui no YouTube novamente. Música selecionada, e assim como acontece no Redmi Buds 4, aqui no Redmi Buds 4 Lite, para instar play e pause é dos toques. bem nessa área aqui superior, bem próxima, aqui o touch está bem nessa área, não aperte aqui embaixo, porque se você fizer isso, ele não vai reconhecer o seu dedo, porque o touch está bem aqui. Então vou dar aqui procedimento na música, dar o play nela, e vou dar dois toques para que assim um pause ocorra. Vamos lá? Um, dois. Olha só, o pause aconteceu, dois toques novamente para dar o play, um, dois. Agora para eu passar para a próxima faixa, é em três toques que eu dou, independente de qual dos fones eu selecione. Então aqui no direito mesmo eu vou dar três toques, um, dois, três. E olha só, ele passou agora para a próxima faixa. É possível por aqui também, tanto no Redmi Buds 4, como aqui no Redmi Buds 4 Lite, nós atendermos as chamadas através dos nossos fones. Então se alguém estiver te ligando, se você é dois toques, no caso aqui do Redmi Buds 4 Lite, você vai atender, e para encerrar a chamada, será dois toques, novamente, que se você der no fone, a chamada será encerrada, você nem precisa pegar o aparelho para isso. Já falei aqui muita coisa técnica, mas eu sei que você está em dúvida mesmo a saber a qualidade sonora. E aí Eliseu, qual dos dois é o melhor, hein? Vamos ver? Vamos lá, vamos começar aqui com um teste. Vou começar com o Redmi Buds 4 Lite mesmo, já que é ele que eu já estou conectado nesse momento num aparelho, e também já está aqui no meu ouvido. Vou colocar uma música novamente, e vamos ver como é que ele se sai. Música selecionada, som na metade, e eu vou colocar então os fones aqui para você ouvir. Legal, legal. Acho que dá para perceber que o Redmi Buds 4 Lite acaba sendo um tanto baixo, né? Agora vamos testar o Redmi Buds 4. Som na metade, vou dar o play aqui agora, então, vamos lá. Legal, legal. Deu para ter uma noção como é que os dois se saem, né? Mas agora vai alguns detalhes aqui. Porque o Redmi Buds 4 Lite, eu percebo que ele é mais baixo. Tanto quando eu faço aqui o teste, deixando ele mais distante, não consigo ouvir o som quando está na metade, como até no próprio ouvido. E um outro detalhe para se falar dele também, por ele não ser um fone intra-auricular e semi-intra-auricular, ele encaixa legal na orelha assim, a gente consegue ter uma fixação bacana dele. Só que tem que ter alguns detalhes para a fixação ocorrer certinho. Uma delas é a seguinte, não coloque o fone assim para baixo. Se você fizer isso, ele não fica bem encaixado na orelha. Da mesma maneira, não coloque muito para cima, senão ele também não fica encaixado. Tem que ser esta a posição dele. Aí ele fica legal. Só que como ele não entra a auricular, a primeira vez que eu coloquei, eu achei até que não estava muito legal, parecia até que iria cair, mas era mais uma impressão minha do que o fone realmente cair, que ele não cai. Vou deixar ele na posição bem certinha, como deve ficar, que é esta daqui. E posso me movimentar com ele, que ele não cai. Porém, se eu for dizer em relação à fixação, o Redmi Buds 4, ele se sai na frente. Um dos motivos é por ser intra-auricular, então o canal do ouvido acaba ajudando como uma forma de fixação, embora você também precise dar uma giradinha, deixar ele nesta posição aqui, para ficar bem bacaninha na orelha, e ele reconhecer para o cancelamento de ruído acontecer. Agora eu quero mostrar para você também uma outra funcionalidade, que é o sensor de presença, que eu acabei mencionando agora há pouco mais cedo, mas não tinha mostrado ainda. Então, vou dar o play aqui na música e eu vou tirar o fone sem apertar nada. Olha só o que vai acontecer. O pause aconteceu. Quando eu colocar agora novamente, o play acontece. Por que isso está acontecendo? Devido ao sensor de presença que eu mencionei, essa bolinha preta que temos bem aqui, que ela detecta se está próximo, tem algo próximo dela ou não. Até o meu dedo. Se eu colocar aqui, você vai ver que a música, ela deu continuidade. Então, como a gente vai estar com ele na orelha, ele vai identificar a presença do nosso ouvido, e assim vai ter essa comodidade de você dar pause e play com os fones. Só que, embora o Redmi Buds 4 Lite tenha um som mais baixo, a qualidade sonora, na minha opinião, ela é um pouquinho superior ao do Redmi Buds 4. E isso acontece devido à bobina que temos aqui presente. Dá para notar um pouquinho mais o baixo nele do que acontece no Redmi Buds 4. A sua bobina é de 12 milímetros, enquanto no Redmi Buds 4 é de 10 milímetros. Eliseu, a diferença é absurda não. Os dois fornecem uma boa qualidade sonora. Só que também tem um outro ponto favorável para o Redmi Buds 4 Lite, que é o fato de nós termos aqui a tecnologia 5.3 de Bluetooth, enquanto o Redmi Buds 4 tenha 5.2. Então, a conectividade dele é melhor, embora em relação à conectividade entre o fone e um dispositivo, ou aparelho eletrônico, a distância máxima que você consegue ficar entre um ou outro é de 10 metros. Se não tiver nenhum obstáculo. Se tiver obstáculo, vai diminuir isso. E você também não pode ultrapassar isso, caso isso aconteça, vai fazer a desconexão. Outra diferença que também nós temos entre eles é a duração da bateria, e a diferença acaba sendo bem grande. E a favor do Redmi Buds 4, que aqui nós temos um total de 30 horas de duração, sendo que os fones têm uma duração total de 6 horas, depois você precisa colocar na case para o carregamento acontecer. E o restante das horas vai para a case, que tem um total de 24 horas. Já o Redmi Buds 4 Lite, ele tem 20 horas no total, sendo que são 5 para os fones, então uma hora a menos, para você assim precisar carregar novamente, e 15 horas na case, dando aí um total de 20 horas. Os dois têm a proteção IP54, que é uma proteção contra a poeira, e uma certa resistência à água. Isso é resistência, não no sentido de prova d'água, tá bem? Não é para você submergir nenhum deles, deixar eles no chuveiro, colocar uma piscina, nada disso. Essa proteção é boa, que se ocorrer alguns reespingos da água, não vai danificar o fone. Mas eu te recomendo ao máximo não colocar ele nessas situações. Só que, de acordo com a fabricante, essa proteção não é eterna, então faça o possível, para que não acabe aí caindo suor e água nele, para não ser danificado, beleza? Agora vamos ver como é que fica o delay em jogos com ambos os fones. Vamos lá, vou começar aqui com o Redmi Buds 4, vou entrar em Free Fire, e a gente vê o delay como é que fica. Então vamos fazer o seguinte, um lado do fone, vou colocar aqui no microfone, o outro vou deixar aqui na orelha, para que assim a gente consiga ver junto. Então vamos lá. Free Fire aqui já posicionado, vou mirar no nada, e olha só, olha aí, o que você vai ter se delay? Para você está bom ou não? Ah, para mim o tempo de resposta está bem ok, maravilha, muito bom, vamos ver o Redmi Buds 4 Lite. Então fone posicionado, e vamos ver, olha só. Vou deixar até um pouquinho mais alto, porque aqui o Redmi Buds 4 Lite, como ele é um pouquinho mais baixo, para ficar melhor, olha aí. rapaz, para mim, está bom também, mesma coisa, está a mesma coisa. Mas comenta aí para mim, se você viu diferença entre os dois, se achou um mais rápido do que o outro, que eu não consegui ver diferença nenhuma. Agora um ponto para se falar, que também é interessante, em relação à leveza dos fones, porque o Redmi Buds 4 Lite, é mais leve do que o Redmi Buds 4, nós temos aqui 3,9 gramas aproximadamente, o que realmente, sério, deixa ele bem levinho, eu acabo até esquecendo, que ele está na orelha, de tão levinho que ele é. Já o Redmi Buds 4, ele tem aproximadamente 4,5 gramas, então ele acaba sendo um pouquinho mais pesado, não que isso seja um incômodo, é tranquilo para utilizar ele também, mas é um destaque, para o Redmi Buds 4 Lite. E agora, me diz aí, o que você achou desses dois fones? Qual te agradou mais? Deixa para mim nos comentários, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, se ajudou, deixa o seu like, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.